Os Micos O Migo tocava o baixo, outro tocava a trompeta Outro com o abatá e outro tocava o tibale, ai, ai, ai Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos O Migo foi convidar a linda para dançar E ela falou que não podia te envergonhar, ai, ai, ai Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos A macaca se apaixonou daquele macaco lindo Convertiu o Migo feroz no mansinho macaquilho, ai, ai, ai Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos Dança o Macaco grande, também dança aquele Migo E a linda que mexe o rabo levando o noivo no seu galho Ai, 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 ai Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos Os Micos estão contentes porque as macacas chegaram E pulam de galho em galho pendurados desses rabos